A Igreja de Rates, na Póvoa de Varzim, é monumento nacional desde 1910 e precisa de obras urgentes. Estavam já apelavradas quando o anterior governo caiu. A chave da Igreja espelha o peso de parte da história deste espaço. Vítor é o sacristão que abre a porta e acende as luzes de um autêntico quebra-cabeças. Eu tinha um professor, foi um grande estudiador do Romano, que era o Carlos Alberto Ferreira de Almeida, que dizia que as pedras têm pernas. Porquê? Temos aqui pedras que saíram de uma parede e foram colocadas noutra. Temos aqui duelas que foram retiradas da pedreira e em vez de irem para o sítio onde estavam previstas foram usadas noutras. E sobretudo no restauro ao longo de séculos. E a Igreja reflete tudo isso. Estas pintas vermelhas, por exemplo, assinalam as pedras originais de uma anterior capela-mor. Estes arcos trabalhados não foram pensados para um espaço interior. A Igreja teria previsto um portal de entrada muito mais nobre e nobilitado, muito mais rico. Só que estavam a fazer as aduelas quando nitidamente houve uma decisão de acabar a Igreja com as pedras que tinham. Então, essas pedras que seriam para outros arcos do exterior, foram colocadas aqui nos arcos de interior. Outro exemplo de alguma hesitação está nestas colunas que deveriam suportar arcos. Já Fátima é um exemplo de determinação. Há mais de 50 anos que a exaladora de altar herdou o gosto da mãe, conhece todos os segredos do calendário. Agora é quaresma, tem que ser tudo a verde. E quando é a parte na Páscoa e quando é também a de vento, tem que ser a verde. No resto do ano é tudo a flores. O estado da Igreja seca-lhe a alma. Está mesmo muito estragada. Chove aqui dentro que não tem explicação. Pelo menos arranjar o telhado, que está a meter água. A expressão é esta, a meter água. Chove dentro desta Igreja Românica, que é o único exemplar coluniascense em Portugal. No verão passado, a Câmara aceitou ser parceira na recuperação deste património. O protocolo foi aprovado pela Câmara, pela reunião de Câmara. Mandamos para a Direção-Geral e até agora passou este tempo todo, passou mais de dois meses e estamos à espera. Ficou tudo mais ou menos definido, inclusivamente uma intervenção que deveria ocorrer antes mesmo do final do ano passado. Até por uma questão orçamental. A verdade é que por contingências várias e sobretudo penso pela questão da alteração do governo e da queda do governo, penso que as coisas estarão paradas. Espero que não tenham ficado em definitivo. O Património Cultural diz que a reabilitação do imóvel será objeto de protocolo a assinar muito em breve, com o Fundo de Salvaguarda, a empresa pública Stamo e o município da Póvoa de Varzim. Mas não adianta qualquer data. As obras do telhado são as mais urgentes, depois os técnicos ficaram de fazer um levantamento para uma reabilitação mais minuciosa. A Igreja de São Pedro de Rates nunca sofreu grandes obras estruturais. Foram feitas obras pontuais, sempre para socorrer, para não cair, para arranjar, para não entrar água, mas como já verificaram, está cheio de umidade, nota-se nas paredes, nas colunas e tudo mais, e nós estamos preocupados com isso. A Igreja de São Pedro de Rates foi doada pelos condes D. Henrique e D. Tereza à Ordem de Cluny em 1100, mas existem registros de que está assente nas ruínas de uma igreja pré-românica. As obras que se fizeram na década de 80, aqui no exterior, em que se teve que fazer o levantamento do chão, detectamos os vestígios da Igreja, que se sabia que existia, porque quando D. Henrique e D. Tereza doam este terreno e esta Igreja e o Convento à La Charité-sur-Lar, da Ordem de Cluny, eles próprios dizem que a Igreja e o Convento que aqui existia já estavam em ruína. História que se faz em camadas ou pedras com pernas, como dizem alguns historiadores. São Pedro de Rates é um desafio à mente, com descobertas constantes no tempo. Monumento Nacional, desde 1910, grita por obras urgentes.